Olá, eu sou a professora Silvana e hoje eu vim contar para vocês a história um zoológico de papel. Vamos lá? Meu nome não rima com Mauro, porque eu sou um dinossauro. Sou verde, esperto e guapo. O meu nome é Mestre Sapo. Quem tem veneno de sobra é a perigosa cobra. Não pense que sou um zebu. O que eu sou é um canguru. Poucos gostam do grandão. O hipopótamo é o glutão. Bem-vindo ao rio Nilo. Convida o senhor trocodilo. De frite ou mesmo de borco. Não deixo de ser um porco. Nado, grânsno, mas não lato. Não sou peixe, sou um pato. Assusta-se a tia Áspicea com o tigre da Malásia. Sabe até falar o gaio, o colorido papagaio. Não oferece aconchego, o assustador morcego. Todos acham graça de mim. Sou um simpático pinguim. Não caibo numa garrafa. Lamento a triste. A girafa. Calda em leque, bem pimpão. Majestoso é o pavão. Roemos tudo, até a banana. Nós, o rato e a racazana. Formiga foge ligeira. Do tamanduá, bandeira. A foca se compromete. Brincalhona, eu pinto o sete. Essa foi nossa historinha de hoje. Um grande beijo e até logo!